Laura, uma coisa que é legal, até de uma riscadinha assim, sempre pega o lado que você vai pintar e dá uma riscadinha pra meio que soltar a tinta do lápis. Então, o que que eu faço? Eu pego o pink, se você vai pintar uma pele clara, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o pink e você vai dar um contornozinho aqui, tá? Bem suave, mão de fada, tá, Laura? Assim, bem suave, só pra fazer um... dá a volta aqui no rostinho, você não fecha embaixo, deixa o espacinho aqui, tá? Ó, você vem aqui, você começa com o rosa mais escuro, tá? Porque a pele clara, geralmente ela tem um tom rosado, vamos na mãozinha também, dando... a gente vai só... como é uma imagem muito pequena, eu entendo aquilo que você falou, às vezes é um pouco mais difícil de pintar, mas ok, a gente vai indo. O que outra coisa que você precisa entender? Que pinturas são camadas, você sabe disso, mas eu vou falar como se você não soubesse, tá? Porque eu não sei o quanto que você sabe ou não, então eu vou falando várias coisas, mais uma vez dá uma testadinha no lápis, porque eu apontei eles... Aí você faz uma outra camada do rosa um pouco abaixo, o rosa mais claro, você vem aqui, rosinha mais clara, ó, tá vendo? Você também não fecha aqui, ó, você não fecha aqui, tá? Aqui também, na mãozinha também, um pouquinho mais aqui, ops! Aqui, tá? Não, você já tem uma camadinha aí. Aí você vai unir os dois tons de rosa com esse rosa mais claro. Sempre que você usa um tom escuro, você une ele com um tom mais claro depois que você pinta. Ele fica um pouco mais homogêneo, percebe? Ó, aí você vem aqui, tá? Ok, tá fazendo a uniãozinha das cores. Opa, na mãozinha, a mãozinha é bem difícil de pintar. Aí a gente vem pra um outro, que é o Light Peach. A gente vem em uma camadinha abaixo. A gente tá clareando esse rostinho, tá? Ó, a gente percebe como ele tem um tom diferente, escuro, mais claro, mais claro? Vamos lá. Tá, ok. Também eu não fecho aqui embaixo, eu sempre... Depois eu fecho com um mais claro, mas não quero fechar com um escuro rosa, senão parece que é uma carinha muito fechada, né? E não é essa a ideia. Eu vim aqui com mais clarinho, ó, preenchendo aqui. Deixa eu sempre espacinho mais claro no meio. Agora eu vou preenchendo tudo, ó. Passando por cima. Lápis do cor, a gente precisa fazer um pouquinho mais de força pra criar essa homogeneidade. Nas canetinhas a gente não precisa de tanto, né? Desculpa sair daqui, Dom. Tá, ok, aqui. Aqui também, vamos na mãozinha. Essa mãozinha é pan, que pensa na mãozinha pequena, gente. Pera aí. A gente tá dando um tomzinho já, né? Ó o rostinho como já tá. A gente une. Essa é uma dica super valiosa, a gente sempre unir as cores que a gente pintou. A gente pintou em camada, né? A gente pintou uma camada, outra camada, outra camada. Imagina que aqui são três cores. Depois a gente vem e une elas. Entendeu? Ok. Vamos lá. Aqui, ó. Aí, o que que acontece? Eu vou pegar o cream. Tá? Ele é um tomzinho meio amareladinho, assim, bem clarinho, ó. O que que acontece? Ah, porque a pele vai ficar amarelada? Na verdade, eu não quero ela muito rosa. Então, vem e passa, posso passar ele por cima? De tudo aqui, ó. Porque aqui no meio eu vou voltar com o light pitch. E eu quero ele clarinho. Então, amarelinho eu venho só pra dar um tom que tem umas peles que são mais amareladinhas ou não. Mas isso é muito opcional também, tá? Ok? Se você não quer a pele tão rosadinha. Mas a gente tá fazendo uma pele mais clara, tá? Ok? Aí, eu venho aqui com o light pitch de novo. Light pitch. E eu venho e fecho aqui, ó. Bem manchada, porque eu quero deixar um pouco mais clara aqui no meio. Aí, você pode dizer assim, ok, tá ok. A pele já está pronta, né? Na câmera, ela parece um pouco mais forte a cor do que o que eu estou vendo aqui. Tem aqui, opa, desculpa. Tem o pitch. Vamos ver, ele tem um tom um pouco mais escuro. Ah, eu não quero o tom rosa. Então, você pode vir aqui com um tom um pouco mais escuro. Você passa por cima de onde você estava com rosa, ó. Porque você não quer uma pele tão rosa assim, tá? Você vem dando... Sempre começa com a mão de fada bem levezinha, porque você não sabe o quanto de cor você quer pôr na imagem. Você ainda não tem muita certeza. Você tá só fazendo o seu teste aqui, né? Ele não é um tom muito escuro, então, tá vendo? Ó, o pitch, né? Ó, tá vendo aqui? Cadê? Ó, ele não é um tom muito escuro. Então, ele chega um tom de pele, olha como fica bem bonito. Aí, a gente vê, ok, gostei. Aí, você vem, passa por cima de tudo. Bem suavemente, reforçando onde tá mais escuro. Tá? Ok. Ele fala, ok, mas eu quero um tom um pouco mais escuro nessa pele. Vamos ao chocolate. A gente faz a mesma coisa, só que a gente não vai cobrir o rosto todo. A gente vai só vir aqui pra aprofundar, dar uma sombra entre o cabelo e o rosto, como se o cabelo estivesse fazendo uma sombra no rosto. Tá? Eu vou apontar um pouquinho mais esse lápis, porque eu não tô gostando dessa ponta muito grossa pro que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Um pouquinho mais. Beleza. Vamos tirar o excesso aqui dele. Ai, Laura, ele quebrou. Então, peraí. Ele quebrou, mas eu não quero ter que apontar de novo, não. Depois eu aponto ele. Eu vou aqui com ele quebradinho por agora, porque eu quero te mostrar. A gente não vai usar muito dele. Eu venho só aqui, ó. Gente, é horrível quando a gente aponta e quebra. Ó, Laura, vem bem devagarzinho, bem rente o cabelinho. Porque você só quer aprofundar como se você estivesse dando realmente a sombra. Como se não, você tá dando a sombra. Tá? Olha como é facinho. Você vem aqui bem rentinho, ó, o cabelo. Tá? Aqui, ó. Você percebe como se eu já dá uma sombra? Como se o cabelo estivesse fazendo uma sombra no rosto? Aqui, ó. Aqui. Tá? Aí, essa sombra é muito ao seu gosto. No final, a gente retoca aquilo que a gente quer mais de sombra. A princípio, é só pra gente começar a nossa pintura. O que não significa que ela está acabada. Eu, no final, sempre olho e falo assim, ah, eu quero mais coisas. Aí, eu vou dando retoque. No pescocinho, você escolhe um lado pra dar sombra. Tá? Quando ela tá com a cabecinha mais pra esse lado aqui, né? Aí, você imagina que tem uma sombrinha aqui embaixo no pescoço. Gente, que pescoço minúsculo. Aí, você vem com o marrom, ó. Muito mão de fada. Você vem aqui embaixo do pescoço. Cuidado pra não pegar no rosto. Se pegar no rosto, a gente entra com a nossa super borracha. Bem com a pontinha. Aqui, pegou só um pouquinho. Você vem. E você, muito suavemente, tira. Porque o lápis de cor tem essa facilidade. Aí, você vem na mãozinha também. Embaixo da manguinha. Como se a manga estivesse fazendo sombra sobre a mão. Então, a sombra vem aqui, ó. Ela não vai em nenhum outro lugar. Ela vem onde a gente imagina que ela tá. Eu, com a ponta do lápis quebrada, Laura, olha. Gente, que comédia. Aí, eu digo, ok. Mas aí, eu quero tornar um pouquinho mais homogêneo. Eu venho de novo com o pitch. E eu quero misturar esse marrom aqui. Porque eu não gosto de deixar, às vezes, no marcado, não. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu deixo essa sombra mais suave. Olha que delícia. Olha, aquele marrom do chocolate. E fica mais suave. Vamos dar uma sopradinha. Nunca passe a mão por cima do desenho quando você tá pintando com lápis de cor. Porque você vai espalhar o pozinho da tinta que ficou ali. Você sopra. Tá? Então, vem aqui, ó. Aí, a gente vem. Agora, acabei de passar a mão. Fiz o que não era pra fazer. Vício, tá? Pra ver como é. Porque não tinha aqueles pozinhos em cima. Só tinha uma poeirinha aqui. Mas, quando, na hora que eu passei em cima do marrom, o marrom, você não sei se você viu o que ficou, ó. Tá vendo esse pozinho aqui? A gente sopra. Aí, ele sai, ó. Tá vendo? Ok? Pronto. Você tem a pele. No final, a gente vai retocar os olhinhos, vai reforçar as linhas, mas é isso. Vamos pra outra parte.